Um dos principais erros que eu vejo entre a maioria das pessoas quando elas estão viajando é utilizar uma palavra um pouquinho errada que acaba ofendendo muito tanto os norte-americanos quanto os ingleses, como os canadenses, os australianos ou qualquer outra nacionalidade. E essa dica de hoje vai então para as pessoas que estão querendo viajar. Como é que elas utilizam o termo certo para quando elas estiverem viajando ou até quando elas estiverem conversando com alguma pessoa de fora quando ela estiver querendo se comunicar para pedir alguma coisa. Então quando você vai a um estabelecimento existe uma regrinha de educação, digamos assim no inglês que quando a gente faz a tradução das palavras acaba saindo errado, acaba saindo diferente. Mas eu vou mostrar para vocês hoje aqui como que é a maneira certa para vocês falarem então. Vamos começar aqui entendendo qual que é o modo errado para depois a gente conversar um pouquinho sobre o modo certo e aí eu vou dar algumas lembrancinhas para vocês, o que vocês têm que fazer para lembrar e também vou dar uns exemplos na prática para vocês. Então vamos começar pelo modo errado. Como é que seria o modo errado? Quando a gente faz a tradução, por exemplo Eu quero uma água, por favor a gente acaba pensando na tradução. Want significa querer e muitas vezes os meus alunos acabam também se confundindo com essa situação. Pensam que want significa querer e por isso tem que usar, utilizar o want na frase. e essa forma é totalmente errada. I want a water, please Então, se a gente fizesse a tradução, seria Eu quero uma água, por favor Eu quero uma água, por favor I want a water, please Repete aí comigo, aí do outro lado do vídeo que isso vai ajudar muito você a aprender a questão da pronúncia como falar as palavras de uma maneira mais correta. Então vamos lá Eu quero uma água, por favor I want a water, please Mas presta atenção só na forma que eu falei essas palavras Porque agora a gente vai ver o modo certo como que você deveria falar para pedir uma água no estabelecimento Como é que você faria? Você deveria falar Eu gostaria de uma água, por favor E para falar eu gostaria de uma água, por favor em inglês Você deveria utilizar o gostaria que é Lembra do gostar? Gostar significa like Então você junta o would com o like na frase E daí tudo vai ficar de uma forma mais educada para você conversar com a pessoa lá fora I would like significa eu gostaria Mais adiante a gente vai entender o porquê do would Mas agora para deixar as coisas bem simples você só precisa entender que o would significa gostaria E acho que isso é a forma mais fácil para você adquirir esse conhecimento Então você deveria falar I would like a water, please I would like a water, please Que significa eu gostaria de uma água, por favor I would like significa gostaria Eu gostaria I would like Eu gostaria Então sempre que você for falar alguma coisa quando você estiver viajando e você precisar comprar alguma coisa ou comer alguma coisa ou beber alguma coisa você vai utilizar o termo I would like e não vai utilizar o I want E a gente vai entrar em alguns exemplos aqui para entender isso Então qual que é o certo e qual que é o errado? Pensa aí comigo I want a water Ele é o certo ou ele é o errado? I want a water é o errado, certo? E o I would like a water este sim é o correto a se utilizar I would like a water significa eu gostaria de uma água Então no caso aqui depois você pode até falar o please Vou até alterar aqui para a gente ter este essa informação Please que please então significa por favor eu gostaria de uma água por por favor Então essa é a forma mais educada de todas quando você quiser a maioria das coisas no estabelecimento seja um café seja um bolo seja água seja dinheiro seja troco qualquer coisa seja uma música então vamos ver alguns exemplos aqui agora para vocês entenderem façam comigo aí eu gostaria de um bolo eu gostaria de um café eu gostaria de mais arroz eu gostaria de mais açúcar e eu gostaria de mais suco vocês conseguem perceber então que todos eles começam com eu gostaria não é? eu gostaria eu gostaria eu gostaria eu gostaria e como é que a gente faz agora então para utilizar isso aqui eu gostaria de um bolo eu vou escrever aqui então com vocês eu gostaria de um bolo como é que a gente faz o eu gostaria I would like I would like de um bolo I would like a cake então a cake seria um bolo eu gostaria de um café como é que será que é café? café é coffee então a gente vai falar I would like a coffee coffee é com dois f's e dois es eu gostaria de mais arroz então arroz arroz é rice mas a gente não viu ainda como é que a gente falaria de mais então vamos adicionar mais no nosso vocabulário mais significa more então I would like I would like mais more rice rice significa arroz e more significa mais então até nas frases acima que você já aprendeu você poderia colocar o more para identificar para dizer que você gostaria de mais então vamos prosseguir aqui para vocês entenderem um pouco mais sobre como utilizar essa palavra eu gostaria de mais açúcar eu gostaria agora você já está craque né como é que a gente fala eu gostaria de mais açúcar eu gostaria é I would like mais açúcar more sugar e por último então nossa última frase de hoje eu gostaria de mais suco I would I would like more juice juice é suco desculpa ficar olhando para baixo aqui meu teclado está um pouco baixo hoje para gravar esse vídeo aqui para vocês e vamos repetir então comigo todas as frases vamos aqui em cima então o primeiro que a gente viu eu gostaria de uma água por favor digamos que você está então num restaurante ou você vai num bar e você pede uma água você vai falar então I would like a water please I would like significa eu gostaria a significa uma ou um em inglês you water água please por favor I would like a water repete aí agora vamos para os exemplos aqui os próximos exemplos eu gostaria de um bolo eu gostaria acho que esse você já sabe como é que se diz eu gostaria I would like e um bolo a cake eu gostaria de um bolo a cake I would like a cake a cake um bolo o engraçado é que no inglês a gente não precisa utilizar esta palavrinha que está aqui o de você provavelmente deve estar se perguntando está bem Lucas mas onde é que está esse de eu vou explicar muito mais em umas próximas aulas mas a gente tem que colocar na nossa cabeça deixar com que a gente faça tradução palavra por palavra fazer tradução palavra por palavra no inglês vai nos prejudicar muito para aprender a gente tem que focar na frase inteira quando você foca a frase inteira fica muito mais fácil para você aprender inglês então para de fazer aquela questão de traduzir palavra por palavra você saber uma palavra no inglês não significa muita coisa mas você saber uma frase é muito mais eficiente então foca em aprender frases e não fica focando em aprender uma palavrinha solta então vamos lá I would like a cake eu gostaria de um bolo I would like a coffee eu gostaria de um café I would like a coffee repete comigo I would like a coffee dois F's dois E's percebe? anota tudo isso no seu caderninho pega a partir de hoje um caderninho só para anotar as coisas de inglês e anota lá para você lembrar quanto mais você escrever mais fácil fica para você lembrar e é claro ao longo do tempo eu vou ensinar para vocês outras práticas para memorizar lembrar mas a princípio é a gente utilizar aquele sistema típico de escrever quanto mais você escrever mais você vai se familiarizar então mais arroz como é que a gente diria? more rice isso aí more rice e como é que você fala então eu gostaria de mais arroz I would like more rice perfeito eu gostaria de mais açúcar açúcar é sugar e você já aprendeu que o more é mais então I would like more sugar e a última aqui então juice eu gostaria de mais suco I would like more juice a gente não vai falar juíce a gente vai falar juice juice então vamos lá repetir de novo comigo a última vez quanto mais vocês repetirem mais fácil vai ficar para vocês lembrarem aprenderem e com o tempo estar falando com perfeição lembra que a perfeição que vai levar a prática opa lembra que a prática vai levar a perfeição desculpa eu estava com a cabeça um pouco longe mas tudo bem I would like a cake o que que é o I would like a que opa o que que é o I would like a cake pensa aí I would like a coffee repete comigo I would like a coffee I would like more rice I would like more rice I would like more sugar I would like more sugar I would like more juice I would like more juice então seriam essas as nossas 5 frases de hoje Seria a cesta contando o exemplo da água Então anota todos esses exemplos Assiste o vídeo de novo Anota exemplo por exemplo Pausando o vídeo E repete ao longo do dia essas frases Você vê um copo de água Você pensa com você mesmo Ah, eu gostaria de mais água I would like more water Ou I would like a water Você gostaria de um pedaço de bolo Você gostaria de um bolo I would like a cake Café I would like a coffee Arroz I would like rice I would like more rice Açúcar Sugar I would like more sugar E suco I would like more juice Então tudo que for acontecendo no seu dia a dia E você nota essas questõezinhas que a gente vai falando em aula Relembra Fala pra você mesmo Fala em voz alta Conversa com seu filho Com a sua neta Com seus amigos Com a sua esposa Com seu esposo Fala sobre essas frases que você aprendeu Porque sempre que você compartilha a ideia Você aprende muito mais Então eu fico por aqui E até a próxima Não se esquece de curtir o vídeo E compartilhar com as pessoas que você gosta Um abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima